Nos últimos sete anos, nós viemos enfrentando uma crise que talvez seja a pior crise que o mundo passou desde 1929. A gente tem enfrentado a crise e nesse período todo tomamos medidas que chamam contra as cíclicas, ou seja, ao invés de segurar, nós ampliamos tanto as políticas sociais e por isso nós não desempregamos também, não reduzimos salários e desde o início da crise nós viemos fazendo uma política de ampliação e de subsídio ao crédito, reduzimos impostos, estimulamos de todas as formas a produção. Lembrem-se da política Brasil Maior, que trouxe para o Brasil talvez oito ou nove empresas da indústria automobilística. Nós também aceleramos o investimento público, tanto público em termos de obra pública, quanto público em termos de investimento através de processos de concessão, em infraestrutura, logística, público em energia e, sobretudo, nós ampliamos muito as políticas sociais, tanto as da área de educação como de habitação e ampliamos também o acesso ao Bolsa Família, quando criamos o Brasil Sem Miséria. Agora, nós tivemos alguns problemas e tivemos de fazer reajustes. Os problemas que nós tivemos, eles decorrem de dois fatos. Um são razões internacionais, outro razões internas. Os internacionais e a duração da crise e o fato dela ter atingido profundamente as economias emergentes do mundo com uma queda violenta no preço das commodities, por exemplo, além de uma redução drástica do comércio internacional. As de ordem interna, nós também tivemos sistematicamente anos contínuos de seca. Enquanto era seca no Nordeste, era mais ou menos esperado, mas a seca atinge também de forma muito intensa os estados do Sudeste do Brasil. Aí tomamos um conjunto de medidas e fizemos esses ajustes. Para quê? Primeiro, porque nós queremos reduzir a inflação. E segundo, queremos fazer esses ajustes para voltar a crescer em bases sólidas. Algumas medidas nós tomamos no sentido de reduzir o tamanho das medidas contracíclicas. Aí nós diminuímos o subsídio ao crédito, mas mantivemos ainda subsídio no BNDES. Nós aumentamos uma série de taxas de juros, mas elas ainda são extremamente competitivas quando você olha para o lado da SELIC. Fizemos também uma revisão no IOF, no Imposto sobre Operações Financeiras. Corrigimos o IPI, o PIS-COFINS, aliás, dos produtos importados. E corrigimos também o IPI. E fizemos uma proposta de revisão da desoneração da Folha. Isto significou um conjunto de medidas, mas é importante afirmar que nós mantivemos os direitos trabalhistas, mantivemos os direitos previdenciários e mantivemos nossas políticas sociais. Mas propusemos ao Congresso Nacional algumas correções nas políticas de Seguridade Social, para evitar distorções e excessos, não para tirar direitos. Música 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 Música